Já engatei o reboque, hoje a cidade não dorme Hoje o meu grave faz voada Ela sente o cheiro de longe, é mais doce que mel meu nome Na boquinha dessa esmalada Vaqueiro abastece, elas bebem, elas bebem O clima acontece, elas descem, elas demem Vaqueiro abastece, elas bebem, elas bebem O clima acontece, elas descem É que ela gosta do vaqueiro que puxa pelo cabelo Que joga ela na cama, faz gostoso, sabe o jeito Gostou da pegada da roça, agora só quer roça no vaqueiro É que ela gosta do maluqueiro que puxa no cabelo Que joga ela na cama, faz gostoso, sabe o jeito Gostou da pegada da roça, agora só quer roça no vaqueiro E já engatei o reboque, hoje a cidade não dorme Hoje o meu grave faz voada Ela sente o cheiro de longe, é mais doce que mel meu nome Na boquinha dessas malvada Vaqueiro abastece, elas bebem, elas bebem O clima acontece, elas descem, elas descem O raqueiro abastece, elas bebem, elas bebem O clima acontece, elas descem É que ela gosta do maluqueiro que puxa no cabelo E joga ela na cama, faz gostoso, sabe o jeito Gostou da pegada da roça, agora só quer roça no vaqueiro É que ela gosta do vaqueiro que puxa pelo cabelo Que joga ela na cama, faz gostoso, sabe o jeito Gostou da pegada da roça, agora só quer roça no vaqueiro Gostou da pegada da roça, agora só quer roça no vaqueiro Gostou da pegada da roça, agora só quer roça no vaqueiro Legenda Adriana Zanotto